Joga xereca e sandó Que o Will te empurra forte Joga xereca e sandó Que o Quintin te empurra forte Cavalgando por cima de mim Ela faz potoque Cavalgando por cima de mim Ela faz potoque Cavalgando por cima de mim Ela faz potoque ... Bota na pepequinha Bota na pepequinha Esse é o Will Canaleo Para todas as menina. Se brotar no baile, hoje a noite é sentracinha, vai, vai Vai, 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 travando com a jerequinha Oi esse é o Will Canalha e só toca Mandelão Eita, é a metade dos baile, só Mandelão Joga a xereca e cê andou Que o Will te empurra forte Joga a xereca e cê andou Que o Quintin te empurra forte Cavalgando por cima de mim Ela faz potoque Oi esse é o Will Canalha e só toca Mandelão E cavalgando por cima de mim Ela faz potoque E cavalgando por cima de mim Ela faz potoque E cavalgando por cima de mim Ela faz potoque E cavalgando por cima de mim Ela faz potoque Bota na pepequinha Soca na pepequinha Essa é o Will Canalha Vai socar na sua pica Ou cara pepequinha Soca na pepequinha Esse é o Will Canalha Vai soca na sua pica Esse é o Rio Canale, ela é seu canal, sou amigo Rio Canale, bota o papo para todas as meninas Se brotar no baile, hoje à noite é sem gracinha Vai, 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 travando o caseirequinha 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 Vai, 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 travando o caseirequinha Vai, 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 travando o caseirequinha Esse é o Rio Canale, aí só toca Mandelão